Nós temos o grande prazer de receber na Universidade de Caxias do Sul o professor Ernst Duggenhardt, professor emérito honorário da Universidade de Tübingen, que vai ministrar então esta semana um curso sobre a sua teoria geral da ética o professor Duggenhardt, ele nasceu na Tchecoslováquia, porém emigrou para a Venezuela durante a Segunda Guerra Mundial, após algum tempo retornou à Alemanha para seus estudos de filosofia na Universidade de Freiburg e se doutorou escrevendo uma tese sobre os conceitos fundamentais da filosofia de Aristóteles. Após isso, em Tübingen, fez sua habilitação e escreveu sobre o conceito de verdade em Husserl e Heidegger. Foi, durante vários anos, professor de filosofia da Universidade de Heidelberg na década de 80, professor da Universidade Livre de Berlim Nos anos 90, trabalhou como professor visitante na Pontifícia Universidade Católica do Chile no Instituto de Ciências Humanas em Viena e na Universidade de Praga Em 1998, veio ao Brasil e deu aulas durante um semestre na Universidade Federal de Goiás e no segundo semestre na PUC do Rio Grande do Sul Tem alguns livros já traduzidos aqui no Brasil para o português que têm sido utilizados em graduações e pós-graduações em filosofia Entre eles, nós temos a Propedeutica Lógico-Semântica e Lições de Ética Ambos publicados pela Vozes em 93 Também temos traduzidos para o português o livro de Manuel e Camila Diálogos sobre a Moral, que foi publicado em 2000 e Diálogos em Letícia, publicados aqui pela Ubra Recentemente, foi traduzido e publicado pela Unijui Lições Introdutórias à Filosofia Analítica da Linguagem que o próprio professor considera ser o livro que marca a sua trajetória intelectual na área da semântica e que mostra a sua passagem da tradição fenomenológica para a tradição analítica Neste livro, então, ele apresenta em que sentido a semântica de um ponto de vista analítico superaria uma filosofia da linguagem da tradição fenomenológica Em anos recentes, de cinco anos para cá, o professor Tugendhat tem se dedicado também a pensar a questão da mística E dessas reflexões resultaram dois livros recentemente publicados Egocentricidade mística, em 2003 e Antropologia em vez de Metafísica, em 2007 Então, é uma grande honra nós termos aqui o professor Ernst Tugendhat no nosso curso de filosofia, departamento de filosofia da Universidade de Caxias do Sul que vai, então, nos apresentar as suas principais ideias na área da ética que foram desenvolvidas durante as últimas três décadas É um prazer tê-lo aqui, professor Tugendhat Ernst Eu estive muito satisfeito da discussão que havia ontem Eu espero que vá continuar assim Eu pensei que tinha um nível muito bom A principal coisa que eu disse ontem foi Tem vários usos dessas palavras muito importantes para o entendimento do que queremos dizer com moral Tanto bom como ter que O dever É que ambos têm um sentido Quase absoluto Eu o chamei gramaticalmente absoluto Quer dizer Gramaticalmente Como se viu na discussão depois Eu não queria dizer que foi uma característica especial da gramática Sino da semântica Não da sintáctica Quer dizer Que nosso entendimento dessas frases Tem sempre um complemento E a pergunta simplesmente é Se isso significa Que aquele outro uso Dessas palavras bom E ter que Não também estão relativas a algo Como parece relativamente natural Tem poucas pessoas Na Como uma pessoa famosa Que foi Kant Que pensou Que tem Um sentido Absoluto Depois Quando Hoje lá Vamos poder falar um pouco de Kant Mais tarde Se isso faz qualquer sentido Depois Eu sugeri Que Pode ajudar Referir-se ao sentido Em que se fala Na Sociologia E etnologia De moral Como O pressão social E isso significaria Isso significaria Que Esse uso Absoluto Dessas palavras É Aparente Se refere A Aquela coisa Que é Exigida Reciprocamente Numa sociedade O que eu quero fazer Primeiro Hoje É explicar Isso mais detalhadamente Porque Como Já disse Para a filosofia Falar Simplesmente De pressão social É completamente Insuficiente É só um começo Primeiro Primeiro Temos que Esclarecer O que significa Essa pressão Social E depois Vamos ver Que Isso Contém Em si Certas Diferenciações Que levam A Conceitos Ou Aspectos Que já Não são Tal Obviamente De pressão Social Mas tem que ver Sempre De alguma maneira Com ela Como vamos ver O primeiro passo Foi Que eu disse Que Essa Pressão Social Quando Falamos De Exigências Morais Isso Fazem tudo Exigência Moral É claro Que a moral Consiste Em exigências A pergunta É só De que tipo Sal E naturalmente Se vai fazer Uma diferença Sal Entre exigências Morais E exigências Jurídicas Do Direito Penal Então Se tem Que Em ambos Casos Se trata De uma Sansão A qual Eu Eu Diz Que Sempre Quando Temos Essas Palavras Deber Ou ter Que Para entender Que sentido Tem Temos Que Preguntarnos Que Passa A Pessoa Quando Não Actua Como Deve Ou Tem Que Nesse Sentido No No Direito Penal Vai Ser Castigado Em Outras Coisas Simplesmente Não Vai Poder Cumprir Seus Fines Em Na Moral Na Minha Opinião Isso Já É Um Certo Ponto Que Vocês Podem Criticar Consiste Em Um Tipo De Afetos Mútuos Quero Repetir Que Não Se Trata De Dizer Em Que Consiste A Indignação Em Geral Ou O Sentido De Culpa Em Geral É Por Exemplo Bastante Óbvio Que O Sentido De Culpa Que Tem Uma Criança Pequena Que Depois É Importante Na Na Situação Neurótica Não É De Esse Tipo Reflexivo Tem Diferentes Sentidos De Sentido De Culpa E Aqui Eu Estou Usando Essas Palavras De Uma Maneira Terminológica Isso É O O Direito De Um Filósofo Também Uma Necessidade De Dizer Vamos Definir Essas Palavras Em Nosso Contexto Assim Mas Agora Quero Dizer Algumas Palavras Primeiro Sobre O Conceito De De Afeto Em Geral E Depois Ver Como Estos Afetos Que Eu Llamo De Sentimentos Morais Isso é Uma Palavra Perigosa Como Vamos Ver Porque É Ambígua A sua vez Entra Nesse Conceito Eu Me Baseio Na Pergunta Que É Um Afeto Sobre Aristóteles Que Não Fez Uma Teoria Muito Teórica Mas Deu Muitos Exemplos E Dali Se Vem Isso Está No livro Retórica O segundo Livro Da Retórica De Aristóteles É Um Dos Filósofos Modernos Importantes Que É Anthony Kenny Ele Tem Um Livro Que Se Lama Action Emotion And Will Assal Emossal E Vontaje Ele É Un Dos Filósofos Modernos La Filosofia Analítica Que Retoma Essa Teoria De Aristóteles E a Teoria De Aristóteles Consiste No Se Quince Aristóteles Distingue Os Afectos De Sentimentos Simples De Prazer O Dor E Diz Que Un Afecto É Un Sentimento De Prazer O Dor O De Ambos Que Está Dirigido Dirigido A Uma Proposição Uma Proposição Quer dizer A Uma Coisa De Estátua Uma Situação E O Interessante É Então Temos O Seguinte Temos O Sentimento Dor Ou Pazer Dirigido A Uma Proposição Temor Em que Aparece A Palavra As Palavras Mau O Bom Para Eles Normalmente Têm O Sentido Para A Pessoa Que Tem Vou Dar Dois Exemplos Um É O Temor Como Se Define O Temor Aristóteles O Define Como Un Dor Relacionado A Un Bem Futuro Para A Pessoa Por Exemplo Eu Tenho Temor Que Tal E Tal Coisa Que Eu Considero Como Mal Para Mim Me Vai Suceder No Futuro Tudo Isso Que Eu Disse Ora É A Proposição E Nessa Proposição Aparece A Palavra Mal Outro Exemplo Seria A Inveja Quando Inveja Quando Inveja Eu Estou Estou Relacionado Também A Uma Proposição A Um Estado De Coisas Que Que A Qual É Essencial De Que Se Trata De Um Bem Que Outra Pessoa Tem E Que Eu Queria Ter Outra Vez Aparece A Palavra Mau O Bom Porque Eu Já Chamo Quando Isso É Eu Vou Falar De Nessa Aula Hoje De Vários Mal Entendidos Que Outras Pessoas Têm De Minha Teoria A Palavra Sentimento Moral É Muito Ambígua Porque Poderia Ter O Sentido De Qualquer Sentimento Que Tê Algo Que Ver Com A Moral Por Exemplo A Compaixão Seria Um Sentimento Ou Poderia Ser Entendido Como Assim Como Entende Schopenhauer É Um Sentimento Moral Mas Não É Um Sentimento Moral No Meu Sentido Outra Vez Estamos Nessa Situação Que Temos Que Distinguir Diferentes Sentidos De Uma Palavra De Uma Terminologia Eu Falo Só De Sentimentos Morais Quando Tem Esse Carácter E Agora Vem A Coisa Importante As Palavras Mal É Bom De Repente Não Aparece No Sentido De Bem Para Mim Ou Mal Para Mim Sinal Aparece Naquele Sentido Um Pouco Misterioso Do Bem Ou Mal Absoluto Quando Eu Temos Esses Dois Cases Se Queremos Falar Com Tross São Três Mas Isso Não Faz Muita Diferência Na Indignação Eu Tenho A Indignação Consiste Num Sentimento Desagradável Relacionado A Uma Coisa Que Passou Eu Considero Ser Mal Mas Não Mal Para Mim Sinal Mal Nesse Outro Sentido Então Temos Este Caso Interessante De Sentimento De Afeitos De Um Pequeno Grupo De Afeitos Que Também Tem Essas Palavras Mal O Bem Essencialmente Mas Não Nesse Eu Vejo Essa Diferência Mal Para E Mal Absoluto Nesse Caso São Absolutos Quando Tenho Um Sentido De Culpa Isso Não Significa Só Que Tenho Sentido De Culpa Com Alguém Mas Tenho Um Sentido De Culpa Que Eu Fiz Uma Coisa Mal Não Mal Pode Ser Também Mal Para Ele Mas Mal Moralmente E Como Como Vimos Agora Isso Significa Em Contraste Com As Exigências Recipocas Aqui Strauss simplesmente, Strauss faz uma diferença entre estar simplesmente indignado, enquanto há uma coisa que passou que se julga ser imoral, e o caso em que essa coisa moralmente mal me passou a mim mesmo. Em este segundo caso, ele fala de ressentimento. Eu estou ressentido com o que essa pessoa fez, significa que primeiro a considero mal, e segundo é mal para mim. Esses dois componentes nesse caso. Agora, uma pessoa não pode ter esse ressentimento se não implica que a comunidade moral, que não está diretamente afetada, vá ter indignação. Então, a mesma coisa se pode dizer da indignação mesma. O interessante desses sentimentos é que são sentimentos compartilhados. Eu não, enquanto que os afetos normais que temos têm uma relação subjetiva para mim, ou um grupo para nós, os sentimentos morais assim definidos, como eu os defino, têm esta característica de ser sentimentos compartilhados. É uma coisa interessante, que eu só posso estar indignado sobre uma coisa, se pressuponho que as outras pessoas talvez não tenham esse sentimento, mas deveriam ter, se eles estariam na situação de poder julgar a situação. uma coisa interessante nesta descrição dos sentimentos morais, é que aparece essa palavra bom agora num sentido absoluto, e isso significa que a pessoa que tem esse sentimento tem um juizzo de que o que passou foi mal ou bom. E, dali, se pode reduzir ou tirar um sentido, um conceito de bom moral. E, dali, eu faço uso, eu já escrevi isso em vários lugares, de uma definição do bem moral que se encontra em John Rawls, na sua teoria da justiça do párrafo 66. ele diz, quando julgamos que algo que aconteceu foi bom ou mau, isso significa que foi em contradição do que esperamos uns dos outros. vocês veem que essa definição está estreitamente conectado com o que eu disse das exigências recícolas. quer dizer que não se trata de uma coisa simplesmente de uma pessoa com um bom ou mal para ela, é não também mau ou boa para as sociedades, como alguns definem o moral, senão, se não e... é muito... diz muito corretamente, creio, para repeti-lo, que uma pessoa é moralmente boa quando ele se conduz a si, como o esperamos ou exigimos uns dos outros. Isso significa, para voltar a esse conceito aparentemente muito simples dos sociólogos, da pressão social, que essa pressão social implica um juízo de valor. Esse juízo de valor tem um sentido muito especial, que se pode explicar com essa definição de roles. Isso significa que, quando temos esses sentimentos de indignação, está implicada sempre uma desaprovação, quer dizer que julgamos que é mau, nesse sentido. E, complementariamente, a atitude moral implica a possibilidade de uma aprovação. Quando julgamos que uma pessoa tem atuado de uma maneira como o esperamos, por um dos, cada um dos outros, então a aprovamos. Isso, a sua vez, tem que ver com o que podemos... Eu suponho que tenho as palavras corretas em português, apreço e despreço. Aqui chegamos a uma coisa antropológica. Eu ainda não usei a palavra antropológica antes, mas eu... Esse livro que eu escrevi, meu último livro, que se chama Egocentricidade e Mística, tem o subtítulo Um ensaio em Antropologia. E eu creio que a temática central da filosofia consiste em esclarecer aspectos, atitudes e aspectos fundamentais dos seres humanos, e que todas as outras disciplinas filosóficas se relacionam a isso. Aqui estamos, obviamente, enfrentados com um aspecto muito geral dos seres humanos. Todos, tanto ativamente como passivamente, ativamente temos uma tendência a apressar ou desprezar outras pessoas. E, ao outro lado, cada um de nós deseja ser apreciado, apreciado. É um rasgo fundamental dos seres humanos, que não tem os outros animais, porque não aparece essa palavra. Bom, isso significa que o que estou dizendo aqui sobre a moral tem seu lugar dentro de uma coisa muito mais ampla. Naturalmente, não só apreciamos, apreciamos, apreciamos e desprezamos outras pessoas moralmente, sinal em muitas funções. Por exemplo, dizemos, isso é um bom violinista. Isso é um bom futebolista. Isso é um bom cozinheiro. E, se alguém é um cozinheiro, naturalmente, deseja ser um bom cozinheiro. Quer dizer que os seres humanos têm, cada um tem diferentes coisas que está fazendo. Por exemplo, também, uma bailarina. Pode ser boa ou humana em nós, isso significa que a desprezamos ou apreciamos. E, para ela, isso é fundamental. Bom, que, então, em todos esses casos podemos dizer, eu estou apreciando essa pessoa enquanto a essa função, se é violinista, se é futbolista, etc., etc., Qual é a função nesse caso aparentemente central do desprezo ou aprecio moral? Em escritos atrás, eu estive buscando como caracterizar essa função, Mas só faz alguns anos me dei conta que a resposta óbvia a essa questão é a seguinte. Quando apreciamos ou desprezamos uma pessoa em respeito àquela coisa que exigimos mutuamente, Em tal o desprezo ou aprecio é moral? Em todos os outros casos não temos, normalmente, nenhuma mutualidade. Quando nós apreciamos um futebolista, isso não significa que exigimos uma coisa dele que ele exige de nós. Mas tem uma coisa que exigimos mutuamente. E é precisamente isso o que chamamos, se essa teoria é correta, moral. Em breve vamos dizer, eu não quero apresentar a vocês uma teoria dogmática. Eu vou, em breve, dizer que podemos, como devemos relacionarnos a diferentes concepções de como usar a palavra moral. Mas, no momento, podemos dizer, em caso, que a palavra consiste em exigências recíprocas, então as coisas são assim. Uma distinção muito importante. Ali eu me refero a uma coisa que eu aprendi no livro, tem um livro famoso de Adam Smith, Moral Sentiments. Em século XVIII, ele diz que todos queremos ser apreciados e também, queremos ser apreciáveis, que significa dignos de apreço. Quando chegamos a esse conceito de apreço ou despreço, temos duas possibilidades. Eu não tenho... Bom, por exemplo, a vaidade. A vaidade é uma maneira de ser que está puramente dirigida ao apreço fático e não à pergunta se a pessoa é apreciável. Uma mulher quer ser bonita, não se ocupa tanto se é, mas se é considerada como. É assim em todos os casos. Um professor se interessa de ser apreciado e não de ser apreciável. Bom, há uma coisa que o Smith não esclareceu, é como se relacionam essas coisas uma à outra. Eu fiz uma teoria sobre isso no meu último livro, ecocentricidade mística no capítulo 4, que ainda lamentavelmente não está traduzido ao português, mas está em espanhol. Eu não sei se é necessário entrar isso, mas, como vocês verão, essa coisa de optar para a apreciabilidade em vez do apreço, será uma coisa muito importante e ali entramos, pelo menos em um primeiro ponto, em essa coisa que muitos de vocês pensaram que não se vai poder fazer no meu método da autonomia. porque a autonomia, nesse caso, consiste em que a pessoa não deixa ao lado tudo isso de apreço e despreço, não. Nós não estamos capazes disso, excepto se somos místicos puros. Mas na vida normal, nós estamos condenados a relacionarnos a essas coisas muito fundamentais do nosso relacionamento a nós mesmos. Mas temos a possibilidade, temos aqui uma bifurcação, eu vou falar muito de bifurcação nas próximas aulas. Temos aqui uma bifurcação entre querer ser apressado e querer ser apressado. E muitas vezes, a pessoa que diz, a gente pensa que eu sou apressado, que me apreciam, estão errados. Em realidade, eu sou despreciável. A pessoa que está capaz de fazer isso, se comporta num certo sentido da palavra autonomamente. Mas por que passa isso? Por que temos essa diferença? Por que não apressam? É a mesma coisa que no despreciável. Está contida uma... Presunção, uma presunção objetiva. Quando eu digo, ele... O despreciável é tal, eu digo, ele é mau. Ele é mau, como fiscolista, vamos a dizer. Ou como violinista, como qualquer coleção. Uma moral. Mas, quer dizer, que quando nós apressamos a outra pessoa, temos, atuamos, nós temos uma certa maneira, temos uma certa atitude, mas, essa atitude é subjetiva, mas também tem uma implicação objetiva. Então, o que passa para ele? É a mesma coisa se eu tenho qualquer opinião. Se eu tenho a opinião que é bem, que uma coisa seja assim, e tal, eu creio que assim é. Mas a outra pessoa pode pensar, isso é a opinião subjetiva dele, e a pergunta para mim é se verdadeira, se a opinião é correta ou não. Bom, isso passa igualmente no apreço e no desprecio. O violinista que está tocando pode ser apresado, mas ele se vai perguntar, é essa opinião de apreço correta ou não. E por isso surge, surge a diferença entre apreço e apreciável. Porque isso significa, isso será muito importante na moral, porque, por exemplo, os que pensam que essa teoria aqui leva só a uma moral conformista, não se dão conta que quando fazemos essas exigências recíclicas que implicam juízos, de valor, a outra pessoa sempre se pode independizar, mas nunca se independiza totalmente da região do apreço e desprecio. Não, fica ali, mas vai ter o seu próprio juízo. Para mim, essa coisa vai ser muito importante. Eu creio que é uma coisa muito fundamental na vida humana, e porque não vai ser também na moral. Em breve, eu vou falar sobre o problema central que está detrás de tudo isso, que é o problema de justificação, mas aqui estamos, podemos estar ainda numa... Alguém me perguntou ontem, isso não é uma moral local? Bom, dentro da moral local, já se tem essas diferenças. Numa tribo, alguns podem dizer, ele fez muito bom, mas ele mesmo sabe que eles não se deram contra do que ele realmente fez. E se tem um juízo autônomo, ele vai ter sentido de culpa ainda não relacionado à aprovação fática. Ele vai dizer, se vocês conhecessem a situação, vocês me despreciarão. E isso é o que chamamos, o sentimento de desprecio, de ser despreciável, de ser despreciável é o mesmo. Porque é uma coisa muito fundamental para a moral. Tal, 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 sempre quando é um momento autônomo, mas vamos conhecer mais aspectos de autonomia depois. Eu só tenho uma pergunta, é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, eu tenho o sentimento de que algo é bom para mim, eu tenho o sentimento de que esse algo é bom para o outro, o outro tem o sentimento de que esse algo é bom para ele e de que, ao mesmo tempo, é bom para mim também. É mútuo, é recíproco. Isso não é o contratualismo clássico? O problema do contratualismo nos vai ocupar. E você tem toda razão, eu não tinha pensado que já nesse momento se pode pensar, isso é... Eu não creio que já estamos onde podemos falar do contratualismo. Mas a moral, porque o contratualismo é uma maneira de justificar a moral, ou uma moral. E a isso eu vou chegar mais tarde. Eu queria que o senhor esclarecesse mais o conceito de função. Ele esclarece... Conceito de função. Função, isso mesmo. Eu posso dizer que o violinista é ruim, eu posso dizer que um violinista é ruim, porque ele não toca bem. E eu não sei tocar violino e eu posso falar assim, sobre o violinista. Agora, se eu dizer que ele é bom ou mal, então eu queria que o senhor esclarecesse o que significa a função desses dois papéis. Não estou seguro que entendi a pergunta bem. Eu devo admitir que a palavra função é mais geral que... Porque falamos também da função de um relógio ou de um carro. Em certa maneira, um sapateiro... Sapateiro, sim. Sim. Tem uma função também. Tem uma função também. Mas... Tem algumas ações humanas que caem para mim na mesma classe. Em geral, quando falamos de função... Aqui entra outra vez a palavra bom, num certo sentido. Se pode dizer, o auto está... É bom em relação com sua função. O relógio é bom se faz o que deve fazer para o que está feito. Se temos um violinista ou uma bailarina, isso são ações que nesse sentido não são funções, creio. Mas, ainda assim, julgamos se a pessoa está fazendo a coisa bem ou mal. Você está puendo seu dedo num ponto não o suficiente pensado de mim. O Wricht, no livro em que eu mencionei ontem sobre o baratis of goodness, ele fala do bem... Em um certo sentido, do bom é para ele o bem técnico. E técnico ele entende num sentido amplo do que corresponde ao grego techne. Eu mesmo falei num livro, mas não quero entrar nisso. Eu... 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 Eu creio... No momento... Será... O melhor que posso fazer, em vez de fazer grandes teorias agora, de dizer, você tem razão, isso terá que ser esclarecido melhor. A melhor palavra para o que estou usando aqui não é função. É verdade. Mas não creio que tenha muita... Eu simplesmente faria uma enumeração de atividades humanas que julgamos desta maneira. E qual é a melhor palavra para essas atividades humanas, eu posso deixar aberto no momento. Que é, por exemplo, um bom funcionário do governo. Ele que faz certas coisas boas, mas pedimos mais aspectos dele. Ele se deve comportar de uma certa maneira com o público, etc. Então, não se trata só de cumprir a função bem. Isso vai aparecer muito. Eu estou muito agradecido a perguntas assim, porque se vê que certas coisas não estão suficientemente elaboradas. Nesse caso, eu não penso que tenha muita consequência. Porque também, esse caso central para nós agora, que é ação moral. Eu disse que o característico da ação moral, em contraste com essas outras pessoas, como o do violinista, futurista, etc., etc., é que é bom ou mal em respeito às exigências recíprocas. Não aparece uma função realmente. Eu tenho um pequeno párrafo aqui, que é uma coisa que eu já elaborei antes, mas talvez eu poderia omitir, mas quero... Contei algumas coisas que ajudam. Já no meu livro que eu escrevi, faz 15 anos, sobre leções sobre ética, que em muitas partes é errado, mas tem coisas boas ainda. Eu fiz essa diferença para mostrar que a moral não é simplesmente uma coisa, que não se trata simplesmente de uma coisa de conformismo. Eu dei dois exemplos. Se trata em ambos casos de reformadores morais. Se a moral fosse uma coisa puramente conformista, não poderíamos ter um reformador. Eu dei como exemplo primeiro Jesus. Jesus foi, pelo menos em parte, um reformador moral. Isso significa que ele se encontrou numa sociedade moral em que se tinha certas opiniões sobre o que é bom ou mal moralmente. Ele disse... Isso significava, na minha teoria, que a gente se indignava de certas coisas e de certas outras coisas não. E ele disse... Vocês estão errados, não em indignar-se, mas o objeto de sua indignação é incorreto ou pelo menos insuficiente. Eu vou dar outro exemplo que talvez ajude mais, porque tem um outro matiz, um outro matiz. Eu já disse ontem que aqui o problema do vegetarianismo e da ética em relação aos animais não é tão importante como nos países nortes. Mas isso não é importante. Tem uma certa divisão na nossa sociedade, em todas as sociedades ocidentais modernas, em que alguns, sejam muitos ou poucos, pensam que se deve ser vegetariano. Eu uso agora a palavra vegetariano, a palavra vegetariano, se pode usar em diferentes sentidos porque só significa que não se come carne. Mas eu uso a palavra no sentido de que se pensa que temos deveres para os animais. Se supomos que é uma pequena minoria, os vegetarianos há uma pequena minoria, como é o fato aqui no Brasil, então eles podem ver como reformadores morais. Eles dizem, vocês têm algumas opiniões corretas sobre as coisas para as quais se deve ter indignação, mas tem outras que vocês não têm. Agora, o caso do vegetariano é interessante por a seguinte razão, eu conheci vegetarianos que dizem, eu não como carne, eu não como carne, eu creio que não se deve ser cruel com os animais, mas isso é coisa minha. Eu sou assim, eu creio que talvez eles ainda dizem, eu tenho o dever, mas eles não vão tentar dizer que todos devem ser assim. Bom, segundo a minha concepção de moral, a concepção dessas pessoas não é uma moral. Aqui eu estou fazendo uma declaração aparentemente dogmática. Eu digo, essa pessoa que só faz o seu vegetarianismo para si próprio, tem uma máxima de como quer ser, mas não é uma concepção moral. Por que digo isso? Porque para mim, o característico de uma moral é sempre a exigência recíproca. E se uma pessoa, a pessoa não tem que someter-se às exigências recíprocas existentes, mas tem, se é uma reformadora, tem que fazer ela mesma exigências recíprocas. Ela vai dizer, não só eu não como carne, mas todos não devem ser assim. Isso é uma consequência da minha teoria, como a desenvolvi até agora. Agora, agora vem o oponente. Ele vai dizer, por que eras tal dogmático? Por que não concedes que também essa pessoa que só faz isso para si mesmo, tem uma concepção moral? Aqui eu estou no mundo fundamental. A minha maneira de responder a isso é tolerante. Eu vou fazer a diferença entre M1 e M2. Eu vou dizer, se você quer, ou se você quiser, não sei. Se você quiser, define a moral desta maneira de uma máxima, de uma pessoa, de fato, para si mesmo, sem nenhuma... consequência para a maneira de ser os outros, se chama moral. Nesse momento, isso é muito importante. Estamos falando só de palavras. Para mim, a palavra moral não é sacoçada. Eu não estou lutando sobre palavras. Eu não vou dizer... A palavra moral só se pode usar como eu uso. Isso seria bobagem. As palavras sempre se podem usar de várias maneiras. Então, por que insisto eu tanto em usar esse M1, que seria minha definição de moral, em conta dessa pessoa que chama qualquer máxima própria à sua moral? Por razões pragmáticas, eu creio, pragmáticas ou também nesse sentido. Eu creio que o que estou escrevendo é um rasgo fundamental dos seres humanos. Isso é importante. E não chamá-lo moral. Eu não me importo da palavra moral. Eu vou continuar usando a palavra moral assim, mas é importante entender, porque ali, ali entra uma coisa que leva nas discussões filosóficas filosóficas à absurdidades. Não existe uma coisa que é moral. Mas moral é uma palavra, não é uma coisa. Então, a pergunta é só que temos um traço humano que eu creio que, em geral, usamos a palavra moral para isso, mas não vou lutar contra ninguém que tenha um outro uso da palavra, porque lutar sobre palavras não tem o menor sentido. Eu vou dar outro exemplo para essa coisa que me parece importante. Na sociobiologia, aparece um sentido de moral que significa mais ou menos altruísmo. Quer dizer que vamos chamar o comportamento de um animal ou de um homem altruísta quando está proveitoso, está bom para outros. Para outros. Essa é a diferença entre egoísmo e altruísmo. Então, aqui, teríamos um terceiro M. Seria um M3, isso é só, podemos continuar, M4, M5, mas esse caso fez muita discussão errada, não? Porque o que chamamos moral nos humanos tem aspectos que, em minha opinião, pertenecem aqui. Naturalmente, o altruísmo também vai aparecer aqui, mas não na definição. Por que não? Por que não? Porque dentro da pluralidade de morais que temos na história humana, os deveres para si mesmo tinham uma importância grande. aqui temos um ponto onde temos que distinguir duas coisas. Uma sociedade moral exige um do outro de comportar-se de uma certa maneira. Mas isso não se relaciona só ao altruísmo. Em toda cultura primitiva, uma grande parte das coisas que se tem exigido um do outro, é a maneira como ele se comporta consigo mesmo. Ou também como ele se comporta com os deuses, por exemplo. Então, não é uma coisa de altruísmo. O altruísmo, naturalmente, como vamos ver numa moral de esse tipo que eu estou explicando, que é esclarecido, se vai reduzir mais ou menos ao altruísmo, mas tem uma estrutura fundamentalmente diferente do altruísmo dos outros animais. Porque o altruísmo dos outros animais é determinado por seu sistema genético, enquanto que as morais humanas são determinadas, como disse até agora, de exigências recívocas, mas também essas exigências recívocas estarão determinadas a sua vez, como vamos ver agora, por razões. E isso faz uma estrutura totalmente diferente que o altruísmo no resto do reino animal. Eu não digo que não se pode usar o altruísmo como o que é moral, mas aqui eu sim diria que por razões pragmáticas de como se pode esclarecer bem as coisas não é muito útil dizer que devemos identificar moral com altruísmo. Porque se fosse assim, todas as morais tradicionais não estivessem, não estariam morais. Porque a grande parte deles não consiste em exigências altruístas. Com essa coisa que eu disse sobre os reformadores morais, já toquei um problema que será o meu problema principal da próxima aula, a justificação. Então, isso será a temática para amanhã. É fácil ver que isso também é uma coisa completamente diferente dos outros animais. Atualmente, atualmente não existe uma espécie animal onde o comportamento moral, em aspas, altruísta tem que ver com justificações. Os animais não justificam nada. Os animais não justificam nada. O que teremos que perguntar-nos é o que significa a justificação que muitas vezes entendemos em relação com justificação de acertórios, as acertórios, que sentido tem de justificar uma moral? Mas isso vai ser agora o ponto importante. Ali, quando vamos ter desenvolvido isso um pouco, ali vai vir a necessária confrontação do que eu penso que como se tem que justificar com, por exemplo, o contratualismo. Eu mesmo penso que uma parte, um fator importante, mas não o único da justificação da moral que não fosse religiosa e contratualista. Mas isso não é o importante. Isso só é o importante. Quando o senhor fala e cita Adam Smith, que o senhor cita que ele fala no parágrafo 66, né? Todos queremos ser apreciados e apreciáveis, mas ele não coloca bem como se relacionam essas coisas. Aí o senhor coloca a questão do apreço, o senhor depois coloca a questão do apreço como uma bifurcação. É nesse sentido de serem como nós somos apreciados e apreciáveis? O que eu queria mostrar foi só que temos as duas possibilidades. E eu intentei mostrar porque as duas possibilidades existem. Isso não são simplesmente dois compartimentos. Sinal, o apreço mesmo conduz a possibilidade de ter uma relação autônoma, que significa estar mais interessado em estar digno de apreço que ser apreço. E agora você, se entendi bem, me faz a pergunta, que tem que passar com o indivíduo para ir de um ao outro? Ali não tenho uma boa teoria. Isso significa como explicar o passo da convencionalidade à autonomia. tem um problema parecido, que é o problema da intelectualidade, da honestidade intelectual. A honestidade intelectual tem algo que ver com ser autônomo nas suas opiniões. E eu falei sobre isso. Eu falei sobre isso. Eu, no meu livro, Econcentricidade Mística, eu falei das duas coisas juntas. Depois, agora, no meu último livro, eu escrevi um novo ensaio sobre a honestidade intelectual, em que eu pensei que eu fiz erros no livro. E a nova teoria que tenho também não me satisfaz. Eu creio que você está pondo o dedo numa ferida de mim. Eu tenho duas coisas que ainda quero fazer quando tendrei tempo livre outra vez. Um é de isso sobre o que estamos falando aqui, e sobre o qual vou falar hoje na conferência. Eu estarei feliz se vocês poderiam participar nessa conferência, porque terá muito a ver com o problema da maneira como eu me distingo do contratualismo. E é também um ponto traumático em mim. Eu, ali, estou fazendo um novo intento de esclarecer essas coisas básicas da moral. Então, isso é uma coisa sobre a qual eu quero escrever mais. E a outra é essa que você, se a entender bem, está colocando, como entender a autonomia humana neste sentido. Eu escrevi várias vezes na minha vida sobre o que eu chamei honestidade intelectual. Eu estou insatisfeito com tudo. Assim que, em várias ocasiões, eu vou responder a perguntas como eu respondi agora. Eu respondi também ao problema com a função. Então, isso é muito importante. É muito importante dar-se conta daqueles aspectos do que a pessoa está desenvolvendo que ficaram abertos. A minha pergunta é se o querer ser apreciado é subjetivo e o querer ser apreciável é o objetivo. É mais ou menos isso? Eu queria dizer, em primeiro lugar, que temos que ver o problema dos dois lados. Da pessoa ou do grupo que está apreciando. E o outro é de ver a coisa do lado da pessoa que está apreciada. No caso primeiro, ali eu falei de dois lados na mesma atitude. Quando, igual quando eu articulo uma opinião, eu sempre penso assim é a coisa. Então, tem um aspecto objetivo. Mas a outra pessoa pode dizer, isso é a tua opinião. É puramente subjetivo. Então, a outra pessoa pode perguntar, bom, isso foi a opinião dele, mas como é a coisa em verdade? Ficou uma coisa aberta que você disse, o que a senhora queria perguntar foi o que você perguntou. Não sei. Enquanto que eu pensei que ela fez uma pergunta além do que eu tinha explicado. E isso, muitas vezes, a pessoa, eu, penso como eu sei que tenho buracos. Quando uma pessoa diz algo, eu estou mal entendendo porque penso que já me está atacando no meu buraco. Numa sociedade de massa como a nossa, de consumo, o que significa ser apreciado ou apreciável? Quando os meios de comunicação manipulam as opiniões das pessoas, etc, etc. Ali, ali não estou capaz de responder de uma maneira fácil. É diferente que aquela outra pergunta, porque eu penso que a sua pergunta é simplesmente muito complicada. Como não sou sociólogo, eu não tenho essas coisas pensadas, mas em contraste com essa outra pergunta, não me preocupa tanto. Mas você tem razão, porque eu estou desenvolvendo as coisas não desde em cima, mas não desde culturas mais ou menos homogêneas, mais simples. E você me diz em que grau se pode aplicar isso a nossa sociedade. Sim. Aplausos 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 Obrigado.